Tô aqui em Santana, eu vou colocar aqui no podcast, quando eu colocar aqui o som vai dormir, aí não vai dar pra ouvir eu falar mais nada, falei eu tenho lá, até mais aqui Inscreva no canal, via reanamento, ajuda aí, viu meu site aí, meu site é josiasilvasanto.santo.gmail.com Paypal, sei lá, Paypal, 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 você vê aí, se dá pra se der uma câmera boa pra mim aí, alguém aí quiser doar uma câmera pra mim, eu aceito, uma câmera com microfone, você vê que quando eu ponho aqui o som, todo som do meu vídeo é ruim pra caramba, e as câmeras também não tão muito boas, eu gostaria de ver quem pode me ajudar aí, me doando uma câmera aí, ou então qualquer cantinha no meu Paypal, Paypal, pra ver se eu compro uma câmera boa aí, aí eu vou fazer uns vídeos legais pra vocês aí, beleza? Falou turma, até mais, aprovando o canal, via reanamento, agora o som vai subir, até mais, que o que você está aqui? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal